Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto e já que amanhã é dia das mães, fui convidada a escolher o que eu gostaria de ganhar de presente, já que eu sou uma mãe que também serei presenteada. Então vamos lá, vamos ver o que a Colt traz. Levinha, que alegria ter você aqui numa data tão especial como essa para contar para a gente o que você escolheu para o dia das mães como sugestão. Bom, é difícil, né? Porque tem muita coisa, não é uma tarefa fácil. Mas eu escolhi algumas coisas, coisas diferentes, para dar aí opção para os filhotes. Por exemplo, começando pela bolsa, essa bolsa linda que eu amei, que eu amo bolsa e as bolsas da Colt são lindas, chiques, maravilhosas. Incrível, uma bolsa dessa não tem como errar, ela está saindo por 10 vezes de R$57. Nossa, gente, filhotes de plantão para todos. Olha que dica boa, maravilhoso. E essa aqui é uma tendência super forte. Agora, eu separei aqui esse vestido que eu amei também. Ai, lindo, esse tom de amarelo é tão incrível. Ele veste super, hiper bem. Você viu que ele tem um mix de tecido? Então ele é um algodão com viscose, essa manga enfeita super. Veste mega bem e sabe saindo quanto? Olha aí os filhotes de plantão. Esse vestido lindo saindo 10 vezes de R$39. Não acredito! Perfeito. Gente, olha isso. Aqui, como ele tem um elástico na cintura, aqui no cabide às vezes não dá para visualizar. Mas eu provei esse vestido, ele é lindo. Incrível, incrível, incrível. Também adoraria ganhar um presente desse, viu meninos? Bom, vamos lá. Eu separei um outro look que eu adorei, um look que eu curto muito, para um momento mais esportivo. Essa calça coach, que eu achei linda, com essa... É uma camiseta? É uma camiseta, mas ela é meio cropped, então ela não fica com a barriga de fora. A gente mãe não gosta muito, tem as que gostam também. Mas ela encaixa exatamente onde é o cos da calça. E essa mãe é uma mãe jogging, né? É uma mãe esportiva, descolada, descontraída. Essa calça linda, com essa matéria-prima incrível, saindo 10 de R$39. E essa camiseta saindo 10 de R$17. Só a camiseta já me fazia feliz, para te falar a verdade. Amo! Olha isso. Gente, vocês viram que eu sou uma mãe generosa, né? Escolhi peças lindas e pensei em bons preços para os filhos. Amei esse look também. E amei um outro look que eu separei, que eu achei bem bacana, porque fica bem diferente, tá? Que é um vestido. É um vestido. É um vestido camisetão, para essa mãe confi, essa mãe que gosta de conforto, que gosta de estar bem o tempo inteiro. Que usa com tênis, usa com uma bota, esses abutinados, com os cuturnos, para usar com uma rasteira legal. Então vai para a praia e coloca em cima de vestido. No domingo em casa, que a gente fica ali servindo a galera. É uma delícia de usar. É uma roupa confortável. Essa mãe é a mãe confi. Esse vestido saído por 10 vezes de R$22,00, gente. Gente, olha isso. Bom, gente, são muitas coisas que a gente tem. Eu tentei escolher algumas sugestões. Mas tem muita opção. Muita opção. São infundáveis as opções que a gente tem. Para quem quiser a lembrancinha, para não passar em branco, a gente tem também essa bolsinha, que é ótima para a gente sair. Dá para levar carteira, celular, cartão, tudo aqui dentro, saindo por R$130,00, 10 vezes de R$13,00. Quer dizer, é para mãe nenhuma ficar de fora. A gente está aqui entregando hoje os minis buquês para as mães que estiverem com a gente. A gente está na João Penteado, 740, quase esquina com a São José. Segue a gente na rede social, arroba Coach Ribeirão. Vem para cá. Estamos esperando por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.